Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal! E no vídeo de hoje você vai acompanhar como vai ser a Expo Motorhome aqui na Expo Trade em Pinhais. Então vem com a gente, mas primeiro roda a vinheta! Então galera, agora às 14 horas, abriu os portões para o pessoal vim conhecer a Expo Motorhome. Então vamos acompanhar como está sendo a feira. Esse aqui é o hall de entrada, tem um monte de exposições aqui. Expo Motorhome E é isso aí galera, primeiro dia de feira encerrado. E olha só, ganhei até um mimo aqui. Além da sacola, né, para levar com água. Um só de parrilha, agora só falta um treino. Tchau! Tchau! Tchau!